Bom dia a todos e todas, bom dia meninas, seguindo os protocolos, vou saudar a mesa em nome da nossa futura prefeita e a todas as meninas já encostadas. É com grande satisfação que a organização Planfixar aqui nesse momento e dizer a vocês todos e todas, dizer a vocês meninas, que é uma honra para a gente estar ali, sentado na cadeira e vendo e podendo disfrutar e dividir com vocês essa imensa satisfação de ver municípios que não é da nossa atuação desenvolver todas as atividades. Quando nós chegamos assim, meu Deus, tudo bem azul, parecia todo mundo um plano. E que, na verdade, são passeios, gigantes passeios. Vocês se perguntam, né, o que é hoje? Por que tem o dia da menina? E por que não tem o dia do menino? E por que nasceu isso? Não nasceu apenas que a Plan inventou, que teríamos um dia para comemorar o dia das meninas. Não. Nasceu de pesquisas, nasceu de confirmações que nós, aliás, nós mulheres e vocês meninas, sofrem de quantas violências nós passamos por sermos meninas. Então, foi instituído, sim, o dia 11 de outubro, o dia da menina, pela Organização das Nações Unidas. E a Plan levanta essa bandeira. E a Plan vem trabalhando, desde 2012, movimentos onde meninas ocupam espaços de liderança, ocupam governos, ocupam empresas, para que elas possam desenvolver e acreditar nelas. Porque sim, porque nós, meninas, mulheres, temos o mesmo direito que todos os homens, que todos os meninos. Mas também a gente não está aqui dizendo que vocês, meninos, vocês, homens, não têm o direito. A gente não está querendo ser melhor que vocês, não. Nós estamos querendo ser iguais. Nós queremos dividir os mesmos espaços. E é por isso que a Plan levanta essa bandeira. Aí a gente diz assim, ah, a gente vai comemorar? Não. Também comemoramos, porque é um dia de festa, sim. Porque vocês, imaginem quantas meninas teriam essa oportunidade. Quantas meninas teriam a oportunidade de ocupar a posição do senhor, com todo o respeito no jovem, mas a senhora está no fundo da autoridade. Quantas meninas um dia diz assim, eu vou ser prefeita. São poucas as meninas têm essa oportunidade. Mas ela pode, se ela estudar, lutar, batalhar, ela vai conquistar o espaço dela. Mas a gente também precisa, quantos adultos, quantos gestores, quanto poder público, proporcionar espaço para elas, proporcionar políticas públicas. Por que não? Então é neste momento que nós convidamos todos nós, todos e todos, pais, mães, irmãos, poder público, professores, a levantar a bandeira e dizer assim, estamos aqui, estamos juntos em prol das meninas. E é agora que a gente vai proporcionar espaço e levantar a bandeira. Vocês sofrem. Nós sofremos. Mas por que não lutar com elas? Então é isso que a gente convida. Obrigada. Bom evento que não posso deixar de fechar com isso. Que lindo mês. Vem um município que nós não atuamos. Vamos começar? Mas assim, muito bom ver quantas pessoas, e eu lhe digo, nós ocupamos 16 lugares, vocês ganharam da gente. Obrigada.